Tô carente, tô carente Tô carente, tô carente Vem, vem, vem Ela largou o namorado Tá me olhando diferente Espalhando pra geral E agora tá carente Tô carente, tô carente Vem sentar no pão da gente Tô carente, tô carente Vem, mamar no pão da gente Tô carente, tô carente Vem sentar no pão da gente Tô carente, tô carente Vem, mamar no pão da gente Tô carente, tô carente Mama eu, mama eu Eu, 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 eu Tô carente, tô carente Ela largou o namorado Tá me olhando diferente Espalhando pra geral E agora tá carente Tô carente, tô carente Vem sentar no pão da gente Tô carente, tô carente Vem, mamar no pão da gente Tô carente, tô carente Vem sentar no pão da gente Tô carente, tô carente Vem mamar no pão da gente Tô carente, tô carente Mamar eu, mamar eu Eu, 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 eu Ela largou o namorado, tá me olhando diferente Espalhando pra geral e agora tá carente Tô carente, tô carente Vem tentar no pão da gente Tô carente, tô carente Vem mamar no pão da gente Tô carente, tô carente Mamar eu, 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 eu Tô carente, tô carente Vem tentar no pão da gente Tô carente, tô carente Vem mamar no pão da gente Ocarens, ocarens Mamãe eu, mamãe eu